Vamos dar início, meus amigos, em plena terça-feira, muita agitação aqui no Congresso hoje, mas, primeiro, boa tarde para as senhoras e senhores. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, destinada a debater conservação e uso sustentável dos ecossistemas costeiros e marinhos, ao objeto do projeto de lei do deputado Sarney Filho. O requerimento de autoria, o requerimento para a realização deste evento é de autoria do deputado Atila Lira, justamente atendendo ao encaminhamento de todos aqui, no sentido de colocar este projeto em debate, tendo em vista que na Comissão de Agricultura isso não foi possível. comunica a todos que o evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, poderá ser gravado pela TV Câmara para ser exibido posteriormente na grade de programação da emissora. Convido para ocupar a mesa... Comunico também que o projeto de lei, com o substitutivo, nós colocamos no Sistema Geral de Comunicação da Câmara para conhecimento público, para que todos deem sugestões. Mas, qualquer novo encaminhamento, a Comissão poderá acolher no sentido de examinar. Convido para ocupar a mesa o comandante Flávio Leme, presidente da Comissão Nacional de Pesca da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e o coordenador técnico do Sindicato dos Armadores das Indústrias da Pesca de Itajaí e Região, Marco Aurelio Bailon. Eu queria que todos viessem aqui para a frente, podem ocupar os lugares aqui. Essa vai ser a última audiência de uma matéria que todos reclamaram tanto, no sentido de criar uma norma jurídica para completar todo o arcabouço legal, o marco jurídico ambiental. Sobretudo que, em termos de grandeza, a Lei do Mar tem muito maior dimensão do que qualquer outro projeto que tenha sido aprovado referente aos biomas. Deixe-me encaminhar aqui, que a gente vai lá já. Obrigado. 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 Prestados esses esclarecimentos, eu vou conceder a palavra a cada convidado de até 15 minutos. E após as exposições, nós poderemos fazer os questionamentos. Então, todos sabem, isso é um projeto de lei do Sarney Filho, isso tramita na Câmara há muitos anos, faz parte de um movimento amplo, no sentido da sua formatação, mas essa é uma matéria hoje muito preocupante para todos nós. Então, nesse sentido é que nós estamos procedendo a essas audiências. A Marinha, tradicionalmente, sempre cuidou da questão do mar no Brasil, com muita competência, muita dedicação. E os órgãos posteriormente criados, como o Ministério da Pesca, hoje transformado em agricultura, pecuária, né? Deu prosseguimento, sobretudo, na intervenção específica no que trata do uso e exploração da pesca. E o Ministério do Meio Ambiente sempre foi o órgão que cuidou da preservação e da aplicação das leis de proteção ao meio ambiente. Então, tem a palavra, inicialmente, o nosso oceanógrafo, Marco Aurélio Bailon. Primeiramente, gostaria de agradecer o deputado Atila Lira pela oportunidade do setor pesqueiro vir a essa audiência pública, se posicionar com relação ao PL, que foi amplamente discutido durante todo o ano de 2014 e também durante esse ano, entre várias instituições ligadas tanto ao setor pesqueiro como à produção, cadeia produtiva, de uma forma geral. Agradecer bastante essa oportunidade, cumprimentar a todos e pedir permissão para apresentar uma breve avaliação e como esse projeto vem sendo tratado a nível de setor pesqueiro ao longo desse tempo. Bom, fique à vontade. Bem, o PL 6969, como todos sabemos, de 2013, ele institui a Política Nacional para a Conservação e Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro, PNC Mar e da Outras Providências. E aqui nós apresentamos uma análise única e exclusivamente com relação, sob a ótica do setor pesqueiro nacional. Vou procurar apresentar com bastante objetividade, principalmente esses quatro itens, ou seja, a ameaça à atividade pesqueira, os exemplos mais clássicos que nós encontramos dentro do referido PL, a concorrência de competências, o trâmite no Congresso Nacional e as considerações finais com relação ao próprio PL e principalmente também com relação à análise feita já ao substitutivo apresentado pelo deputado Atila Lira. O PL, ele tem o seguinte histórico dentro do seu trâmite, principalmente com relação à sociedade civil e setor produtivo. Em março de 2014, ele foi apresentado no Conselho Nacional de Agricultura e Pesca, que é o Conselho Nacional de Pesca e Agricultura do Ministério da Pesca e Agricultura. Foi feito na ocasião uma moção apresentada ao ministro da Pesca para manifestação contra o PL na forma como se apresentava e como se apresenta. Foi feito também uma análise pela assessoria jurídica da Confederação Nacional da Indústria, constatando inconsistências jurídicas e de competências com relação ao PL. Foi feito também a análise da Confederação Brasileira de Agricultura e Pecuária, CNA, constatando também as citadas inconsistências, entre outras observações. Apenas para citar, para evidenciar algumas inconsistências e principalmente choque de competências que nós constatamos dentro do PL com relação à atividade pesqueira, vamos citar aqui alguns artigos e alguns parágrafos para exemplificar. Por exemplo, o artigo 7, constitui instrumentos do PNCMAR, Planejamento Espacial Marinho Nacional e Regional. O Planejamento Espacial Marinho Nacional e Regional, os indicadores de qualidade de saúde ambiental e as metas que tratam os incisos 1, 2 e 3 do capu desse artigo, devem ser objeto, antes de sua entrada em vigor, de audiências públicas e regionais promovidas no âmbito do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA, unicamente CONAMA, e devem ser atualizados no máximo a cada 5 anos. Os riscos que esse artigo apresenta para o setor pesqueiro. Áreas de produção pesqueiras podem ser reduzidas ou eliminadas por meio de audiências públicas, promovidas por um Conselho de Visão Ambientalista, sem o necessário cuidado com fatores sociais e econômicos da atividade pesqueira. Ainda no artigo 7, no parágrafo 2º, Planejamento Espacial Marinho Nacional e Regional. O Plano Espacial Marinho Nacional e os planos regionais devem conter ações de monitoramento, avaliação e controle da qualidade ambiental dos ecossistemas e recursos marinhos, e dos impactos sobre eles decorrentes no bioma marinho, incluindo, no mínimo, sobrepesca e agricultura. restrições adicionais à concessão de licenças para a agricultura, limitando a atividade ao utilizar a expressão sobrepesca. O autor do projeto já caracteriza o preconceito à atividade, uma vez que a mesma é regulamentada pela lei 11.959 de 2009, a qual é totalmente ignorada no referido projeto de lei, como passaremos a observar a seguir. Basicamente, a nossa análise foi sempre comparativa com a proposta do PL 6.969 e a existência já de uma lei da pesca, uma lei do sustentável dos recursos pesqueiros, que é a lei da pesca 11.959. O artigo 12, na implantação das normas, instrumentos e planos referentes ao ordenamento pesqueiro, o poder público deve seguir os seguintes princípios e diretrizes. As permissões ou autorizações de pesca devem ser objeto de monitoramento, avaliação e controle permanentes. Já existe. Os critérios de sustentabilidade devem ser considerados para a emissão de permissão e declaração de captura, assim como para a oferta de subsídios, crédito e outros incentivos econômicos públicos. Impedimento. O acesso à pesca por iniciativa do Conama, como é proposto mais à frente, e audiências públicas, fere a lei 11.959, de 2009. Artigo 12, cobrança de taxa para permissão ou autorização de pesca deve ser proporcional à quantidade de biomassa autorizada, estabelecendo-se uma cota máxima de exploração por autorização ou permissão. O risco, aumento de custos de produção sem a devida contrapartida na gestão adequada dos recursos pesqueiros, aumento dos preços do produto, inimigo do consumo, a competitividade e, consequentemente, inviabilizando a atividade. É bom a gente frisar que todas as colocações que estão feitas dentro do PL ignoram totalmente a existência já da lei 11.959, que é a lei que trata do uso dos recursos pesqueiros. Então, quando a gente coloca o risco, aumento de custos de produção, já existem toda uma metodologia prevista em lei, na lei da pesca, e onde estão previstos, sim, os custos, as permissões, o uso, etc. O CONAMA estabelecerá por iniciativa própria ou por solicitação de outro órgão federal de meio ambiente normas, critérios e diretrizes para a exploração, conservação e recuperação de espécies marinhas de relevante interesse biológico, alimentar e econômico, inclusive para os pescadores artesanais. Ao elencar o CONAMA como conselho a estabelecer critérios e diretrizes para a exploração marinha, o projeto de lei fere a lei, novamente fere a lei 11.959, de 2009, que estabelece a gestão conjunta entre os Ministérios da Pesca e do Meio Ambiente com a coordenação do primeiro. Confere a este conselho poderes para legislar uma atividade econômica como a pesca, com visão unicamente de cunho ambiental e não com uma visão sistêmica que compete o social e o econômico. A gestão é dever do Executivo e não de conselhos, sejam eles consultivos ou deliberativos. Artigo 20. A Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar a crescida do segundo artigo 50b. Artigo 50b. Destruir ou danificar manguezais, incluindo apicuns ou salgados, marismos, costões rochosas, praias, ilhas e recifes de corais, pena, detenção de um a quatro anos e multa. Risco. Inviabiliza atividade de agricultura em áreas costeiras ao generalizar e penalizar qualquer empreendimento, mesmo que observe os devidos estudos ambientais necessários na sua implantação. A Lei 6938, que é a Lei do Licençamento Ambiental, inclusive, cujas penalidades já estão previstas na própria Lei 9.605, do Decreto 3179. Artigo 15. Poderão ser criadas pelo órgão ambiental, federal ou estadual competentes, áreas marinhas restritas ou de exclusão à pesca. Friso, novamente, pelo órgão ambiental, federal ou estadual. É passar à gestão pesqueira, o uso dos recursos pesqueiros, uma atividade econômica unicamente com a visão ambiental. As restritas ou de exclusão à pesca, sazonais ou permanentes, quando o interesse público pela conservação da espécie justificar de forma fundamentada, e poderá ser proibida a pesca por prazo indeterminado pelo órgão ambiental federal, em todo o território nacional ou em regiões específicas de determinadas espécies consideradas vulneráveis. Com a multiplicação das listras vermelhas federais e estaduais, publicadas em recentes portarias e decretos estaduais, não sobrarão áreas para exploração da atividade pesqueira. O artigo fere, novamente, a Lei 11.958, 2009, e o Decreto 6981, de 2009, que regulamenta a gestão pesqueira no país. Ou seja, a gestão conjunta instituída pela Lei 11.959, que deve ser executada e exercida pelo Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Pesca em conjunto, e sob a coordenação do Ministério da Pesca. Hoje, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Concorrência de competências. Constituem diretrizes para a formulação e execução de normas, planos, programas, projetos e ações referentes à PNC-MAR. A manutenção e reconstituição das populações de espécies marinhas em níveis capazes de produzir a exploração sustentável dentro dos limites ambientais e econômicos pertinentes, levando em conta as relações entre as espécies. Regulamentação e incentivo ao desenvolvimento e uso de equipamentos seletivos de pesca e de práticas que minimizem o desperdício na captura das espécies visadas e minimizem a captura paralela de fauna acompanhante. Adoção de medidas que aumentem a disponibilidade de recursos de vírus marinhos para alimentação humana por meio da redução do desperdício e das perdas da melhoria das técnicas de exploração. Processamento, distribuição e transporte. Proibição de captura intencional de elasmo branco, tubarões e raias nas áreas sobre jurisdição nacional. Mais uma vez, o projeto apresenta uma tendência, podemos assim dizer, de forte cunho ideológico ao proibir de forma generalizada a captura de elasmo branco. De acordo com o projeto, fica proibida totalmente qualquer captura de elasmo branco em todo o território brasileiro. O que não é verdade, porque existem várias espécies de elasmo branco, que podem muito bem ainda ser explorados pela atividade pesqueira. E, mais uma vez, todos os parágrafos do artigo 6 competem à gestão conjunta entre o MPA e o MMA, são regulamentados pela citada lei, o decreto 6981, que estabelece a melhor informação científica e deve nortear as questões, decisões da gestão. Todos esses parágrafos aqui selecionados, eles também estão inseridos dentro da própria lei da pesca, da lei 11.959. Então, ao ignorar a lei 11.959, o PL traz para si a responsabilidade de executar essas ações. O artigo 8 compete ao CONAMA, mediante proposição da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, editar normas complementares à PNC Mar e monitorar e avaliar sua implementação, preservadas as competências de cada órgão do poder público, relativo às atividades que trata esta lei, definidas em legislação específica. É confuso esse artigo, principalmente que compete a dois órgãos colegiados, tanto o CONAMA quanto a própria CIRM, editar normas complementares e monitorar e avaliar sua implementação, preservadas as competências de cada órgão. Vemos aí uma grande duplicidade de atuação e de choque de competências, mais uma vez. O CONAMA, mais uma vez, o CONAMA estabelecerá normas, diretrizes e critérios para a proteção e uso sustentável dos ecossistemas que integram o bioma marinho, considerados vulneráveis ou em crítico estado de conservação, incluindo, no mínimo, o seguinte, manguezais, toares, donas, ilhas, costeiras oceânicas, barreiras de Recife, zonas de amortecimento e corredores ecológicos das áreas protegidas marinhas. O setor produtivo entende que qualquer competência concedida ao CONAMA em sobreposição à atual legislação pesqueira alterará as ordens das competências, uma vez que, segundo a Lei 11.959-2009, o coordenador da gestão é o MPA e o MMA, e o MAPA, no caso. E a presidência do CONAMA compete à ministra do Meio Ambiente. Então, mais uma vez, o projeto, ele remete à unilateralidade na gestão dos recursos pesqueiros. Artigo 11. A CIRME deve criar câmara temática específica com a participação plena de organizações da sociedade civil, do setor privado, da academia e das esferas de governos estaduais e municipais para promover a efetiva articulação entre os instrumentos do PNCMAR com outros planos públicos, setoriais e estratégicos que impactem diretamente os ecossistemas marinhos e costeiros em especial. Plano de gestão dos centavos de recursos pesqueiro nacional, regionais e por espécie. Ao conceder a competência à CIRME e criar as câmaras temáticas específicas, considera-se sobreposição de leis tal competência que hoje está sob jurisdição do MPA MAPA. A CIRME não é órgão executor, nem tampouco sua secretaria ser CIRME. Cabe ao Executivo realizar esse trabalho, como previsto na Lei nº 11.959, com relação aos recursos pesqueiros. E, finalmente, considerações finais, o PL-1969, em sua forma atual, embora tenha boas intenções ao querer regulamentar a matéria de interesse da sociedade brasileira, como a questão ambiental, com a proteção da biodiversidade e do biomas marinhos e estuarinos, ignora de forma primária os demais fatores que compreendem os interesses dessa sociedade. As instituições e leis existentes sendo discriminatórias, pois trata a pesca nacional como o único agente antrópico que deve ser controlado, abstendo-se de legislar sobre as outras atividades potencialmente impactantes. Essa consideração resume-se principalmente em que quase todo o PL só é citado ações de monitoramento, de controle e de gestão sobre a atividade pesqueira e não sobre outras atividades também potencialmente impactantes, como mineração, portos, empreendimentos, enfim, petróleo, inclusive, que não estão citados tão fortemente, tão marcantemente como a pesca. Cabe, portanto, após essa apresentação, fazer uma breve avaliação com relação ao substitutivo que foi apresentado pelo relator Atila Lira, e onde nós constatamos um grande avanço com relação à nova proposta do PL 6969, que onde reconhece a inconsistência jurídica do PL e o choque de competência entre os órgãos frente às leis já existentes, notadamente as relacionadas ao uso e conservação dos recursos pesqueiros. citando aí a lei e o decreto que regulamentam essa lei. Retira do projeto de lei as questões mais conflitantes relacionadas ao regramento desnecessário e confuso sobre a atividade pesqueira ao excluir as câmaras técnicas e fóruns consultivos sem a devida competência para executar o complexo e diversificado manejo da atividade pesqueira. devolve ao Executivo a responsabilidade da gestão do uso dos recursos pesqueiros. Obrigado pela oportunidade. Agradeço ao doutor Marco Arelli. Passa a palavra o comandante Flávio Leme, presidente da Comissão Nacional da Pesca. Boa tarde, boa tarde, senhor, excelentíssimo senhor deputado, Atila Lira. Boa tarde, senhoras e senhores. A minha apresentação, as minhas considerações, elas serão baseadas praticamente em relação ao substitutivo do PL 6969 de autoria do deputado Atila Lira. Mesmo porque, deputado, nós ao analisarmos também o projeto de lei original do deputado Saner Filho, todas as inconsistências, impropriedades observadas, apontadas pelo meu antecessor, foi fruto de um parecer da Comissão Nacional e nós observamos que o substitutivo praticamente incorporou todas as nossas solicitações de alterações e supressão de emenda. De forma que nós entendemos pela CNA que o substitutivo realmente ele aperfeiçoou o projeto de lei e vai ao encontro dos interesses da atividade pesqueira. pesqueira. E as minhas observações elas também elas estão focando basicamente o nosso segmento da pesca comercial e industrial. Muito bem. Então, como foi dito, o substitutivo ele institui a política nacional para a conservação e uso sustentável do Bioma Marinho, PCN Mar e das outras providências. consideramos que o substitutivo ao PL69 é apenas nós o constatamos redundante em alguns pequenos pontos dispositivos com o marco regulatório da atividade pesqueira. Principalmente no que tange as esferas jurisdicionais. E considerando que, como foi dito, nós temos já a edição da medida provisória 696 que delega ao Ministério da Agricultura Pecuária e do Abastecimento Mapa e ao Ministério do Meio Ambiente em conjunto as competências relacionadas ao uso sustentável dos recursos pesqueiros. A medida provisória 696 ela basicamente transferiu as competências e extinguiu o Ministério da PEC transferindo todas as funções então para o Ministério da Agricultura na sua essência. E temos também como marco regulatório a lei a lei 11.959 a lei do mar que regulamenta as atividades pesqueiras e dispõe sobre a política nacional de desenvolvimento sustentável da agricultura e da peste. Então a nossa avaliação se pautou nesses dois instrumentos legais. Neste sentido nós sugerimos a seguinte emenda ao substitutivo do deputado Atila Lira. No seu artigo 5º onde é dito que constituem diretrizes para a formulação e execução de normas planos programas e projetos e ações referentes a PNC Mar no seu inciso 15º diz que a adoção de medidas que aumentem a disponibilidade de recursos marinhos vivos para a alimentação humana por meio da redução do desperdício das perdas e da melhoria das técnicas de exploração processamento de distribuição e transporte como o deputado já citou o substituto já está disponível no sistema de informações aqui da Câmara dos Deputados então esse artigo 5º no seu inciso nós apenas vamos propor a seguinte emenda ao invés de adoção de medidas substituir por incentivar medidas o que basicamente está previsto em outros artigos do dispositivo e a nossa justificativa é que a normatização das atividades de agricultura e pesca já está regulamentada pela medida provisória 69 e a lei 11.959 já estabelece que compete ao poder público a regulamentação da política nacional de desenvolvimento sustentável da agricultura e da pesca já no seu artigo 7º parágrafo único que diz que o planejamento espacial marinho nacional e o planejamento regional devem conter ações de monitoramento avaliação e controle da qualidade ambiental dos ecossistemas e recursos marinhos e dos impactos sobre eles decorrentes das principais atividades econômicas com impactos no bioma costeiro marinho incluindo no mínimo ele cita aqui o item 2 a pesca e a agricultura a nossa proposta de emenda é suprimir no parágrafo 1 o termo recursos marinhos e suprimir todo o inciso 2 como justificativa novamente as ações de monitoramento controle e fiscalização da atividade pesqueira já encontram-se previstas no inciso décimo do artigo terceiro da lei 11.959 bom conclusão a legislação brasileira já dispõe de instrumentos legais necessários para conservar proteger e explotar de forma sustentável os recursos marinhos os dispositivos contidos nos dois artigos citados vão acarretar em duplicidade nas competências institucionais bom os trabalhos e discussões que nortearam a elaboração do PL 69 de autoria do deputado Sarney que foi realizado sobre a coordenação da fundação SOS Mata Atlântica não tiveram a participação de representantes da pesca comercial industrial artesanal e da pesca amadora ressaltamos entretanto que o substitutivo 69 69 do deputado Atila Lira incorporou várias sugestões enviadas pelo setor produtivo pesqueiro então o projeto original ele foi submetido a várias audiências públicas onde aí sim o nosso setor teve a oportunidade de se pronunciar e todas as sugestões foram incorporadas no dispositivo 69 69 do substitutivo e ele veio a suprimir a inconstitucionalidade por visto de iniciativa e eliminou uma série de dispositivos que regulavam ou implantavam normas referentes aos recursos pesqueiros que comprometeriam a segurança jurídica a eficiência e a competitividade dos setores produtivos pesqueiros e aquícolas na verdade então são estas as minhas observações e dizer que realmente nós da comissão nacional nós somos o parecer favorável a aprovação do substitutivo com as emendas propostas muito obrigado agradecemos ao comandante Flávio Leme eu quero registrar que nós recebemos contribuições quando colocamos em em consulta pública inclusive do Ministério da Marinha que dirige todo o conselho que trata da questão marinha no Brasil da Marinha teve nós tivemos várias audiências e a representação do governo através da Marinha pôde se manifestar então essas contribuições é que nós procuramos incorporar houve um estudo o estudo basicamente foi feito aqui pela comissão legislativa da Câmara dos Deputados chefiada aqui pela consultora doutora Evelyn que vai nos representar agora na conferência de Paris e a preocupação nossa justamente de mediar um projeto que possa atender os interesses do país e hoje com a integração mundial os mares integram o Brasil com o resto do mundo e esse é um setor que tem aqui hoje basicamente se tratou da questão pesqueira esse é um setor que tem uma importância econômica relevante e com grande perspectiva portanto eu quero agradecer a contribuição dos senhores alguém quer usar a palavra aqui entre nós pode falar se identifique para nós sabermos aí eu queria antes registrar a presença dos parlamentares que estiveram aqui deputado José Rocha deputado Rodrigo Martins deputado Carlos Gaguin deputado Augusto Carvalho deputado Bruno Covas Alô boa tarde boa tarde a todos eu queria pode se identificar meu nome é Gabriel Calzavara eu sou do Conselho Nacional de Agricultura e Pesca hoje no Ministério da Agricultura e sou representante do Sindicato da Indústria de Pesca do Estado do Rio Grande do Norte queria inicialmente parabenizar o deputado Atla Lira pela iniciativa não só desta audiência pública mas também do substituto que está sendo apresentado agora as duas brilhantes esclarecedoras apresentações comandante Leme e do nosso cientista e intelectual da pesca Marco Bailon e deputado fazer uma ressalva com relação a essa esse projeto de lei que foi apresentado que fica que vira as costas para a gestão a forma como a gestão pública no Brasil está sendo conduzida buscando a participação e a integração dos setores que administram os recursos pesqueiros e o setor produtivo o setor que explora que gera atividade e renda desse segmento mas o que preocupa ainda mais é como essa lei que foi apresentada pelo senador pelo deputado Sarney Filho ela tira o Brasil da possibilidade de cumprir um papel importante que tem hoje diante da pesca mundial da situação pesqueira do mundo a produção mundial de pescado hoje é em torno de 150 milhões de toneladas das quais 90 milhões vem da 90% vem da pesca extrativa e o resto da agricultura a pesca extrativa parou nos seus limites a partir da década de 90 e a agricultura a pecuária pesqueira é quem vem sendo a fonte fornecedora desse produto desse alimento para a humanidade a FAO tem um dado que já deve estar mais atualizado e o déficit ainda deve ser maior de um déficit de 20 milhões de toneladas de pescado na oferta de pescado para o mundo e o Brasil pelo que representa em termos de disponibilidade de recursos recursos de água 12% da água doce do planeta uma zona econômica exclusiva imensa proximidade das áreas de captura dos grandes migradores no Atlântico e a gente vem se deparar com uma lei com uma proposta um projeto de lei que tira inibe totalmente o desenvolvimento sustentável da atividade de pesca e agricultura do Brasil ou seja faz com que o Brasil deixe de cumprir o papel que a humanidade está esperando que ele assuma realmente a pesca e a agricultura com o compromisso de um desenvolvimento que assegure renda alimentos e produção para todo mundo e para o país vira as costas para a gente então eu queria parabenizar aqui o seu substitutivo que vem de encontro a manter o país no cenário mundial como o senhor bem falou integrando com todo o resto do mundo e cumprindo o seu papel de um país aquícola e pesqueiro Gabriel agradeço a intervenção de doutor Gabriel pelo setor essa é uma área que eu tenho um certo conhecimento nessa área de pesca inclusive o meu início de carreira era para ter sido na SUDEP que era antiga era uma autarquia que cuidava da política de pesca no país mas eu tomei novos caminhos e depois vim me encontrar com relação a questão da pesca no meu estado acompanho um pouco e sei da importância econômica da importância de saúde a questão o pescado sobretudo o pescado e temos todos nós temos consciência do bioma marinho como o bioma se a gente tiver de dar uma grandeza nós poderíamos dizer que ele é mais importante do que tanto quanto a floresta amazônica então e o Brasil precisa assegurar mais ainda essa preocupação porque nós estamos também com as informações do que de que as alterações climáticas estão afetando os mares o ex-ministro da pesca doutor Helder Helder Barbalho ficou muito preocupado com esse projeto e eu assumi a relatoria justamente com o compromisso de procurar dar um encaminhamento de interesse do país dessa visão de um mundo moderno e sobretudo que toda a regulação toda a atividade ligada ao mar a presença do poder público é bem importante e com uma grande experiência sobretudo pelos órgãos coletivos interministeriais que a marinha tem conduzido portanto eu vou encerrar essa sessão a partir de amanhã as apresentações dos palestrantes estarão dispôs dos interessados se algum dos expositores não quiser usar da palavra tem a palavra deputado apenas a título de esclarecimento já que nós não dominamos muito o trâmite nesta casa eu gostaria apenas de questionar como será o encaminhamento em termos de votação do PL original e do substitutivo o senhor poderia nos prestar este esclarecimento por favor não votar você coloca em votação o projeto de lei se aprova o substitutivo ou não se não aprovar prevalece o projeto de lei não é isso aí prevalece o projeto de lei na forma como ele está na forma como ele está certo aí vai para é primeiro aqui depois vai para outras comissões isso é uma matéria extremamente complexa não é uma matéria que se possa ter um trâmite até com prazo definido não há a matéria que conflita de setores dentro do próprio setor de governo tudo isso tem tem conflito tem os idealistas pessoal todo idealista e o congresso são 600 parlamentares e num momento como esse uma matéria desse tamanho ela dificilmente ela terá uma tramitação regular obrigado obrigado deputado e nós a nossa assessoria parlamentar com certeza fará todo acompanhamento porque realmente nós temos todo o interesse de que este substitutivo seja aprovado porque ele vai ao encontro realmente dos interesses da atividade produtiva como foi muito bem dito essa matéria sempre esse tipo de matéria sempre foi tratada como matéria exclusivamente ambiental mas hoje as questões ambientais no Brasil elas são tratadas inclusive coletivamente dentro do próprio governo não é mais uma matéria só com esse enfoque ela tem um enfoque do próprio estado do próprio país o enfoque econômico ou seja dando uma integração de preocupações que a gente deva ter com uma matéria como essa inclusive com as relações do Brasil com o mundo porque as questões marinhas elas tocam sobretudo as questões com outros países também portanto eu quero agradecer a presença de todos vocês isso tudo está registrado o link da comissão da câmara estará aberto para todos agradeço a presença dos convidados parlamentares presentes assim como a participação dos internautas que vocês sabem que hoje muitos internatas estão acompanhando tudo sobretudo uma matéria como essa que é a questão ambiental em relação à lei do mar declaro encerrada a presente reunião boa tarde muito obrigado a todos vou levar seu calendário e aí Obrigado.